O Nibus com torcedores do Flamengo se envolve em grave acidente com vítima fatal. Cerca de 10 rubro-negros estavam no veículo, que voltava de Curitiba para o Rio de Janeiro, morte do motorista foi confirmada. Um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira marcou o retorno de alguns torcedores do Flamengo para o Rio de Janeiro, após o duelo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. No ônibus, havia cerca de 10 integrantes da Urubuzada, organizada Dufla. Em nota, o grupo confirmou a morte do motorista do ônibus. Os torcedores envolvidos no grave acidente eram membros do núcleo da Urubuzada de São Paulo. O veículo bateu em um caminhão na altura de Barra Mansa. Nas redes sociais, a organizada informou que alguns integrantes tiveram ferimentos leves, mas o motorista do ônibus não resistiu. Todos os rubro-negros que foram hospitalizados após o acidente já foram liberados. A viagem de Curitiba até o Rio foi dívida em dois trechos. Pela manhã, o grupo pegou um ônibus da capital paranaense até São Paulo, e de lá seguiriam viagem de volta para casa às três e meia, mas um engarrafamento na região fez os torcedores perderem o horário de saída. Ao chegarem na rodoviária do Tietê, os torcedores compraram passagens para o próximo ônibus, que seguia para o Rio de Janeiro. A viagem de Curitiba até o Rio de Janeiro. A viagem de Curitiba até o Rio de Janeiro. A viagem de Curitiba até o Rio de Janeiro. A viagem de Curitiba até o Rio de Janeiro.